O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus, disse Jesus. É semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores expulsam-na para a praia, puxam-na para a praia. Sentados, separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meios dos justos. Os maus serão jogados na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dêem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você escutou no Evangelho de hoje? Escutou que peixes bons e maus são mantidos? Você sabe por quê? Porque não nos cabe julgar. Deus sempre espera a conversão. Deus sempre espera uma mudança. Deus sempre espera que um milagre aconteça. E o milagre, o maior de todos, é um filho voltar para a casa do Pai. O maior milagre acontece nesse Deus do impossível. Nesse Deus que tudo pode. Que tudo faz para a nossa salvação. A ferida que não psara, Deus. Tem angústia que nos acompanha e não tem como se livrar dela. Ajuda, Senhor. Deus do impossível. Deus que tudo pode. Toca no coração dessas famílias que estão perdidas. Nessas famílias que estão se desfazendo. Estão desmoronando. Às vezes, lágrimas também são preces. Cura minha alma, Senhor. Eu quero deixar aquilo que eu tenho de mais precioso. A minha bênção. E é o que mais precioso um padre tem. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.